Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a Pro preparou para vocês uma história super legal. O nome da nossa história de hoje é O Batutinha, o cachorro desobediente. Isso mesmo! Vamos ver, então, o que esse cachorrinho aprontou? Então, vamos lá iniciar! Batutinha era um cãozinho muito esperto, crianças. Isso mesmo! Ele era muito esperto, ele era muito amigo, ele era muito dócil. Só que Batutinha tinha um grande defeito. Ele era levado e curioso. Um dia, a sua dona resolveu ir ao sítio do seu tio. Isso mesmo! Seu tio Juca. Porém, esse sítio ficava em uma roça. Era muita estrada de terra e poeira e muito longe para chegar até lá. Então, a sua dona foi para esse sítio e levou Batutinha. E aí, ela teve que fazer umas paradas, descansar um pouquinho, comer uma coisa. E nisso que ela fez a parada, Batutinha viu de longe, numa floresta, crianças, sabe o quê? Uma largata, isso mesmo. Então, Batutinha, com a sua dona, saiu correndo, 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 e foi para essa mata, crianças. E ele corria atrás dessa largata. E ali, a sua dona começou a gritar, Batutinha, Batutinha, volta, Batutinha, volta, Batutinha. E Batutinha, nada de voltar. Ele corria e ficou bem distante. Depois que Batutinha, deu conta que já estava perdido. Não sabia onde estava mais, não sabia mais voltar. E aí, Batutinha ficou perdido por aquele caminho. E naquela mata, sem destino, sem saber para onde ia, como ia voltar e ver a sua dona de novo. A sua dona, crianças, começou a chorar muito, chorar bastante, porque ela não sabia mais como achá-lo, ele. Já que ninguém sabia para que lado ele havia ido. Então, a sua dona não desistiu, começou a gritar. Batutinha, 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 volta, Batutinha, volta. E nada de Batutinha escutar, ouvir. Então, ela começou a chorar, chorar, chorar. E ali, ela ficou e pensou. Eu não vou sair daqui enquanto o Batutinha não voltar. Eu quero o meu cachorrinho de novo. E começou a chorar, crianças. Só que ela tinha muita esperança, que o seu cãozinho ia voltar. Então, ela falou, eu não vou sair daqui, eu vou esperar ele aqui. E ela ficou ali, naquela esperança, acreditando que Batutinha ia aparecer. Então, crianças, Batutinha estava bem distraído. Andando de um lado para o outro, sem mais direção, sem esperança também de encontrar a sua dona, muito triste. Então, apareceu um policial, um guarda, né? E ele apareceu ali, e viu Batutinha naquele mato. E pensou, ei, ei, cãozinho, espera. Então, Batutinha foi até ele. E ele pegou Batutinha e falou para ele, O que que você está fazendo por aqui sozinho? Cadê os seus donos? E Batutinha nem sabia o que falar. Então, esse guarda viu que tinha uma mensagem bem na coleira do Batutinha. E era o celular da sua dona. Isso mesmo, estava o número de celular. Então, o guarda, crianças, foi lá e ligou. E a sua dona falou, ele é meu cachorro mesmo, é ele mesmo. Ah, eu vou te encontrar aí no posto. E assim, a dona foi até o posto. E quando chegou no posto, crianças, Batutinha começou a latir, muito feliz. Saiu correndo, foi até a sua dona e começou a latir, latir, pular de felicidade, de alegria. E a sua dona deu um abraço e começou a chorar de felicidade. Falou, nunca mais faz isso, Batutinha. E o policial falou, você só conseguiu encontrar ele porque você deixou o número do seu celular na coleira. E assim, a sua dona ficou muito feliz. Batutinha também muito feliz, crianças. E assim terminou a nossa história de hoje. E o que nós podemos trazer como reflexão nessa história é que muitas vezes a gente não pode sair correndo sem ficar pertinho da mamãe, do papai, da vovó, do vovô. Tem que estar sempre obedecendo. Porque de repente nós se perdemos, não sabemos mais voltar. E começa a sofrer igual Batutinha, sofrendo aquele mato sozinho. Mas graças que ele encontrou o policial e estava lá o número do celular e conseguiu encontrar ele. E assim ficaram muito felizes, né? E é isso aí, crianças. Amanhã a pro volta com muito mais pra vocês, tá bom? Um beijo e tchau!